Bolsonaro, enfim, indiciado por dois crimes. Nós temos o governo também anunciando um gorte de gastos agressivo, que é algo que também merece algumas críticas. Mas boas notícias a respeito do fascista. Deixa eu agradecer também de coração a Mille, que mandou aqui também 80 pilas no nosso Pix. Ganhou um curso, mandou ontem para a gente, logo depois que acabou a live da quinta série, a live com o Gustavo Mendes, e ela comentou sobre a quinta série do DCM aqui nos bastidores. Agradecer a Mille, obrigado pela sua ajuda. Ganhou lá um curso, depois eu preciso ver com a Xanda como é que a gente vai fazer a entrega desse curso. Eu preciso do link para presentear as pessoas. Mas é isso, gente. Bolsonaro está indiciado, e como eu falei para vocês, pelo menos era a minha crença particular, o Bolsonaro vai ser punido, de alguma forma, pelas coisas que ele fez. Ah, está demorando demais, Pedro, mas é o tempo da justiça. O tempo da justiça não é o tempo da política. O tempo da justiça não pode rolar com os mesmos atropelos do processo do Lula, embora o Bolsonaro tenha uma abundância de crimes muito maior. Bolsonaro está indiciado, espero que seja enjaulado em breve, e isso vai acontecer. Tanto o maior sinal de que Bolsonaro vai ser preso não é nem o processo dele em si, é o que está acontecendo com a linha sucessória dele. É o fato de Tarcísio de Freitas estar aparecendo mais. Tarcísio de Freitas é a maior prova de que o Bolsonaro é a carta fora do baralho. Aí especulam Tarcísio de Freitas, aí especulam Flávio Bolsonaro, aí especulam Michele Bolsonaro, especulam até mesmo o Nicolas Ferreira. Especulam-se muitos nomes, porque sabem que a eleição de 26 não está garantida, não é certeza de absolutamente nada. É isso que está acontecendo com Jair Messias Bolsonaro. Indiciado por dois crimes, a gente vai ver, e nem entrou na questão da tentativa de golpe de Estado, que é o mais grave de tudo. O 8 de janeiro é uma mancha, junto com a pandemia, que jamais sairão da biografia de Jair Bolsonaro, do presidente fascista que nós tivemos por quatro anos. São ótimas notícias, embora a gente esteja enfrentando um ataque especulativo contra o governo e também o governo cedendo do ponto de vista do corte de gastos. A gente vai ter muitos desdobramentos do dia de hoje. O dia está mais movimentado do que parece, embora seja período de férias escolares. As crianças estão em casa, em alguns lugares, mas a gente vai enfrentar tempos cascudos, mas tempos também com boas vitórias. Porque como eu falei para vocês aqui, enquanto Bolsonaro vai sendo punido, a mídia hegemônica já está organizando o próximo fascista. A mídia hegemônica já está organizando encampando essas pessoas que estão acompanhando. Bom, Xanda, aí fica complicado porque eu mandei também para o meu e-mail, né? Então... Manda e-mail lá para a moça, eu vou mandar para você no privado. Vamos organizar isso aí para não ter mais problema disso aí, tá? se eu tiver o link, eu mando já direto para ela. Mas já mandei um e-mail aqui e vamos organizar isso aí para não ficar falando sobre isso em live. Deixa eu pegar aqui só então. É isso, o Bolsonaro indiciado, o processo não poderia ocorrer no primeiro do governo Lula porque eles já acusariam o Alexandre de Moraes e eles vão acusar o Alexandre de Moraes nesse momento. Eles vão acusar o Alexandre de Moraes de ser um perseguidor, eles vão acusar o Alexandre de Moraes de ser esse tipo de pessoa. Aliás, eu estava ouvindo ontem o podcast, o UOL agora está tentando repetir aquele sucesso que eles tiveram com a Juliana Dalpiva sobre o podcast do clã Bolsonaro. Botaram o repórter Agui Talento para trazer os bastidores a respeito da prisão do Mauro Cid. E aí deram detalhes naquele podcast de que o Mauro Cid foi preso de pijamas, que a senha do celular dele era Flamingo e tinha uma sequência numérica seguida e vamos lá para a gente poder seguir. Tá bom, Xander, beleza. Corta o assunto, vamos para o próximo. É o seguinte, aí ele fala a respeito da senha do Flamingo e enfim, justamente uma das coisas que o Mauro Cid fala no momento que ele é preso, ele fala isso só pode ser coisa do Alexandre de Moraes. Isso vai acontecer, tá? O Supremo vai ser acusado, os ataques ao Supremo vão aumentar nesse processo. Isso vai ser uma coisa que vai ser bem complicada e a gente tem que estar pronto para isso, tá? A prisão do Bolsonaro vai trazer todos esses elementos, vai agitar a bolha bolsonarista, as fake news vão aumentar, o clima de fim de mundo vai estar muito mais forte. então a gente vai ter esse tipo de coisa para ter que lidar nos próximos dias, nos próximos anos. Ele inelegível vira também na prática o que a gente chama de cabo eleitoral. Ele vai eleger gente, mesmo preso, ele vai eleger gente, mesmo inelegível. a coisa vai se agudizar gente. Por isso também que por um lado eu critico muito o governo nessa questão do corte de gastos e do arcabouço fiscal mas esses acenos do governo ao mercado é isso, ele está tentando equilibrar dois pratos. Ele sabe que um prato vai ficar muito desequilibrado que é essas tensões entre Congresso, bolsonaristas e o Supremo e ele está tentando pacificar o lado da Faria Lima. A Faria Lima não é confiável a Faria Lima abraça um bolsonarista se você apertar muito eles mas o governo prefere pacificar essa relação do que manter os dois pratos completamente desequilibrados. É uma é uma dinâmica muito delicada que é o projeto conciliador do Lula. O Lula não é um esquerdista radical o Lula não é um comunista o Lula não é uma pessoa que vai fazer a revolução. Quem votou nele achando que ele ia mais à esquerda votou com uma ideia equivocada mas estão certos também os movimentos de esquerda que criticam a política econômica do senhor Fernando Haddad porque a questão é como é que vai ter a melhoria real do povo o povo já melhorou de vida a gente tem uma inflação mais controlada nós temos pessoas saindo da situação de forma absoluta mas precisa de mais então vocês podem ver que está armado um cenário com o Bolsonaro indiciado com o principal líder da extrema direita tirado do jogo que não vai ser fácil gente quem achava que a prisão do Bolsonaro solucionaria todos os problemas tira o cavalinho da chuva tá esqueçam não é isso que vai rolar a gente vai ter mais tensões a gente vai ter uma disputa sucessória dentro do bolsonarismo a gente vai ter esse tipo de coisa pra lidar nos próximos anos eu peço desculpas aí pela alteração da minha voz tá gente eu tô me recuperando ainda da gripe tentei descansar um pouco mais ontem mas ainda tô com a voz um pouquinho por isso tô tomando bastante água tô me hidratando bastante aqui mas boas notícias aí a respeito de Bolsonaro e dos bolsonarismos